Boimba, boimba! Sim! E a Capone! Trabalhadores do Brasil! Morreu na contramão atrapalhando o sábado! Alô, senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast! Esse aqui é o 39º episódio. Eu sou o Felipe Lima e eu tô sozinho aqui. Tô aqui só eu, tranquilo, contando com a graça da tecnologia pra ter ao pé do meu ouvido, meus nobres e queridos amigos, colegas e confrades desta, eu não sei, essa orgia auditiva chamada WCast. César Dario Cabreira, que depois de muito viajar, continua viajando, é isso? É, então, né? Esse negócio de juntar milhas, eu acho que eu levei um pouco a sério. E aí eu tô acumulando uns quilômetros de vantagens aí. E tô rodando, né? Aproveitando, não é sempre que se tira férias. Sim. E depois de um belíssimo passeio pela Patagônia, que um dia a gente pode parar pra fazer o Viagens 2 lá, que eu sugeri no outro programa, eu falo mais, mas foi uma viagem realmente sensacional, assim. Eu tava falando até agora, antes da gente começar a gravar pro Nenê, que é uma natureza incrível e qualquer coisa que eu fale e ele não será capaz de descrever o tudo que a Karen e eu, tudo que a gente visitou, tudo que a gente olhou, tudo que a gente passou, foi realmente muito incrível. Que legal, que bom. E aí como também tava, né, o clima patagônico tava um tanto quanto frio, pegamos, já tivemos uns diazinhos de sol também, mas as temperaturas não passaram dos 12, 14, e pegamos neve, pegamos temperatura negativa, resolvemos dar uma esticadinha pra praia, né, pra tentar balancear um pouco a cor. E agora tamo aqui pros lados de Itapema, em Santa Catarina, e, enfim, viemos pra cá pra tomar um sol, não tomamos muito ainda também, porque tá meio nublado, mas o importante é não ficar parado, né? O importante é que cê não pegue trânsito na volta, é isso que é importante. Isso é fundamental, eu diria. É fundamental, porque cada vez que vem pra cá é um PT, né? Lembra que eu falei da outra vez que teve aquele lance do caminhão que pegou fogo? Sim. E que a viagem que era pra levar 8 horas devolou 15. Aí dessa vez a gente tava vindo pra cá, o vidro do passageiro travou, que é vidro elétrico, aí viemos tomando chuva e frio de São Paulo até aqui. Uma coisa maravilhosa, né? Já tavam calejados do Chuaia, terra do fim do mundo. Viemos curtindo a brisa. Que maravilha. Muito bom estar de volta, muito bom estar de volta. Tô falando, tô tendo que me controlar. Tá duas semanas sem falar nada, tá bom. Pois, inclusive eu quero adiantar aqui que eu vou pedir pra sair um pouquinho mais cedo, tá, turma? Ah, sim. Não queremos atrapalhar suas férias, viu? Não, 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 que tem os afazeres familiares aqui, vamos sair jantar daqui a pouco. Tá bom. Enfim, não posso deixar a turma esperando muito. Não, mas vamos correr. Têm fome, né? São um pouco perigosos. São perigosíssimas. Nenêzinho, ô. Ô, saca morto. Como é que cê tá? Tudo bala, é por aí. Tudo bala, cê tá meio pra baixo. Queremos animação, cara. Não, tô sempre animado aqui. Só... Não, larga essa merda, joga tudo pra cima. Vai pra praia com o César. É, acho que eu vou, então. Pode vir, pode vir. Tem espaço. Tá bom, tô bom. E escuta, tirando que tá ruim, tá bom, então. Tá ruim, tá bom, isso aí. E você? Que maravilha. Eu tô bem. Tudo jóia, tudo sob controlo. E vamos que vamos, né? Escuta, não abemos cartas, né? Não abemos nada. Não, porque acho que os nossos ouvintes andam tanto quanto mortos em relação às suas participações para conosco. Mas o que importa é que a gente sempre tá aqui tentando dar mais um último suspiro pra tentar levantar essa galera e tocar o nosso programete aqui, que já tá daqui a pouco virando um garotão de meia-idade aqui com seus 39 programas. É, tá quase uma catacomba. Ah, imagina. Ainda estamos, estamos novos ainda. Estamos novos. Que bom. E isso, então, apressando até com alguma razão, porque não temos tempo a perder. Aliás, ninguém nessa vida tem tempo a perder. Fica a dica. Trataremos do tema pouco... Pouco agradável pra muita gente, mas inevitável. Que é a morte, né? O óbito e as maneiras com que a gente lida com isso, como a gente encara isso, como a gente enxerga o que a gente espera, não espera. E a gente vai falar um pouquinho disso e por quê, né? Porque recentemente eu perdi o meu avô e ele já tava muito doente, aquela coisa toda. Então acabou sendo aquela morte que, claro, que é sempre triste, é sempre pesada. Porém, traz também algum conforto, algum alívio pra ele, pra gente. Porque descansou, né? E a gente também descansou e agora a vida segue. Então, mas isso levanta um monte de questão. A gente se depara, né, que não é todo dia que a gente para pra pensar nisso. E a gente se depara com essa questão e levanta vários pontos. Então que... Sabe que, sem querer te cortar, mas é um clichê, mas acho que são um dos clichês mais verdadeiros que existem daquela velha máxima, né? De que a única certeza que a gente tem ao nascer é que nós iremos morrer, né? Exatamente, não dá pra fugir. E o que vai acontecer entre o nascimento e a morte pode mudar, pode ser diferente, etc. Mas a morte em si é a única certeza, né? Então acho que até é bom falar sobre isso, porque é algo que faz parte, né? É tabu, é tabu e cada cultura... Ninguém tá livre disso. É, cada cultura lida de um jeito. Eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte. Vocês, primeiro, se vocês pensam muito na morte, e se vocês têm medo de morrer, vocês têm medo da morte. Como é que vocês lidam com isso? E aí, Denis? Vai você ou vou eu? Eu começo? Bom, posso começar, então. É, não penso muito nisso ultimamente, mas eu contei uma história, alguns programas atrás, vocês lembram de quando eu era criança que eu descobri a morte, quando o meu avô morreu também? Sim, sim. Ah, você lembra que eu contei essa história? Eu acho que vale você repetir, porque eu lembro, mas não lembro, e aí quem não ouve... Mas eu não lembro, né? É, eu acho que eu tinha seis, sete anos, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, talvez menos. E minha mãe veio me explicar que meu avô tinha morrido. E aí foi muito confuso, assim, aquele momento, que eu não sabia direito o que que era, eu entendi, eu também não deu uma sobreexplicação, mas, basicamente, do tipo, pra sempre, nunca mais ele vai estar aqui. Pelo menos, né, com a gente aqui. E você lembrava do seu avô? Lembrava, lembrava. Você curtia, tipo, você tinha amizade com ele, você era próximo dele? Não, muito pouco, eu era muito criança, assim, né? É, entendi, não, isso que eu digo. Então não é aquela coisa que você sofreu tanto. Quantos anos você tinha, Anelis? Puta, acho que seis, cara. Não tenho certeza, assim, entre seis. Não sei, pode ser menos, acho que talvez menos. Mas eu estava na escola, então não deve ser muito mais. Ah, entre quatro e seis. Entendi. Aí, eu achava, achei uma absurda. Gente, como é que as pessoas morrem? Nunca mais elas aparecem. Coisa de mau gosto. E aí, comecei a ver também assim, o que que é pra sempre? Não conseguia ter a dimensão do pra sempre, não entendi. Eu andava pela escola pensando nisso, aí eu ia comprar um lanche, assim, na cantina da escola. A mulher, claramente, da mais velha, que trabalhava lá, eu já pensava assim, poxa, coitada, ela já está próxima da morte. Mal sabe ela que a morte se abrôs e ela. E ficava pensando, o que que vale a pena tudo isso? Pra sempre, daqui a pouco vai chegar e nunca mais a gente vai estar aqui também. Pode não ter isso nisso. Não tenho medo da morte, mas leva pra uma segurança, né? Pra não antecipar alguma coisa que não precisa acontecer, mas não é um medo, assim, que eu tenho. É, de qualquer forma, foi ali um, de alguma maneira, foi um momento que, até a maneira com que a sua mãe colocou tudo isso, que trouxe vários insights ali, né? Vários, vários. De criança que abriu ali um monte de dúvidas, mesmo que não que sejam dúvidas negativas, né? Mas de questionamentos relacionados à vida e às pessoas e etc. É muito louco isso, né? Acho muito legal você ter isso claro e mesmo tendo passado isso tão novo, né? Muito legal, quando você contou a primeira vez, assim, eu achei interessante a história sua, né? Legal, legal. Bom, a pergunta qual que era, né, Oliva? Não, se você pensa na morte ou se você tem medo da morte? Ah, não, assim, tem isso, tipo, não é algo que eu me pego sempre pensando, ou algo nesse sentido, mas eu passei por diversas perdas muito próximas, né? Então isso me faz lidar com a morte de uma maneira, talvez, não sei se natural é a palavra correta, porque é aquilo que você mesmo falou, né, Lima? Independentemente de qualquer coisa, sempre causa uma dor, sempre causa um sentimento, causa um vazio, tem o período de luto que é natural do ser humano, mas de qualquer forma, eu pelo menos acho, penso eu que estou um pouco mais preparado pra lidar com tudo isso, né? E aí também, independente das crenças ou do que for, eu acho que a gente só vai saber de fato quando a gente passa por aquilo, né? Então o exemplo que eu dou é, geralmente as pessoas falam, ah, quando, sei lá, meu pai morrer, eu vou morrer junto, quando minha mãe morrer, eu vou morrer junto. E eu perdi meu pai com 13 anos, era algo assim, até então eu não pensava, eu não imaginava, e querendo ou não, foi algo superado, entendeu? Claro, nunca... Não é fácil, lógico. Não é algo que eu falo, ah, beleza, sou feliz com isso. Não, adoraria ter vivido mais com ele, ter passado muitas coisas com ele, mais ainda que ele estivesse aqui me acompanhando em relação a várias coisas que eu tenho passado. Mas de qualquer forma, foram 13 anos que até hoje é muito nítido pra mim o quanto reflete no meu dia a dia, no meu jeito de ser, na minha maneira de encarar as coisas. Então, a minha relação eu não vejo de uma maneira tão dura, assim. Tenho alguns medos, lógico que eu tenho alguns medos. Por exemplo, sei lá, morri o medo da minha mãe morrer. Entendeu? Não queria, eu sei que uma hora vai acontecer. Mas e da sua própria morte, você tem medo? Ah, não tenho medo, cara. Mas é que é isso, acho que é um pouco o que o Nenê comentou também, não penso tão a fundo assim. Mas acho que é também pelo momento das nossas vidas, né? Hoje eu tô pensando mais em, sei lá, em ter filhos, em como vai ser tudo isso, do que em como não vai ser, entendeu? Eu tô pensando muito mais na vida do que na morte. Mas o negócio de filho é o que leva a gente a pensar muito na morte, pelo menos comigo foi assim. Porque eu, desde que meu filho nasceu, é um dos maiores medos que eu tenho, eu não tinha tanto, assim. É de morrer, entendeu? De não ver ele crescer, de não estar aqui pra ele. E é uma coisa que diversas outras coisas também, devido a outras coisas também, que nem essa questão toda do meu avô, que eu falei, que foi um ano e meio muito, muito, muito cansativo, estressante, muita coisa na cabeça, mas que me gerou o que eu falo. Hoje em dia eu faço terapia, eu tenho diversos acompanhamentos pra levar uma vida mais tranquila, mas eu cheguei a ter acesso de pânico e tal, e o medo da morte é o que comanda nessa parada. Então, assim, é o medo de morrer, entendeu? É muito complicado de ficar doente, ter uma doença. Eu li, eu não sei exatamente onde foi que saiu essa pesquisa, faz alguns meses que eu li, que o maior medo do brasileiro é ter câncer. E aí acaba sendo isso. Então, assim, também teve caso próximo na família e tal. Então, tudo isso acho que gerou também uma situação que eu me peguei muito pensando em tudo isso, na iminência da morte, que eu vou morrer, enfim. E é muito ruim a sensação de que, porra, a vida tá aí, vamos ser vividas. É bem o que você falou, você tá mais focado em viver a vida. Mas é uma coisa que eu não digo hoje em dia que eu tô zerado. Se eu tô bem, tô melhor, tô... Mas se eu der liberdade pra minha cabeça, cara, entrar nessa onda de morte, de doença, de ver o meu perecimento, eu vou, eu embarco nessa e fico bem mal, assim, sabe? De me imaginar partindo e não vivendo as coisas, e não estando com o meu filho. É horroroso, é muito ruim, é uma coisa muito ruim. E... Eu acho que o máximo que passa, assim, por mim, é um... Também não dá pra explicar exatamente como, mas, às vezes, eu penso bem vagamente, tipo, puta, se eu morrer hoje, quantas pessoas iriam no meu velório? Sabe? Tipo, é quase... Eu não sei se eu posso dizer que é uma questão de ego, ou é aquela coisa de querer sempre ser melhor pros outros. Acho que é uma mistura de um pouco de tudo, sabe? Sim. Às vezes, muito de vez em quando, assim, eu passo isso na minha cabeça, e falo, nossa, mas se eu morrer hoje, será que vai ter bastante gente lá pra carregar meu caixão? Ah, eu acho que tem. Espero que pelo menos dois tenham, né? Não, eu garanto presença. Mas... É isso, é muito... Se eu morrer na Patagônia, vocês não vão até lá pra enterrar, né? Não, mas alguém que mande o corpo pra gente, que negócio é esse? Tá bom, vai. Esses argentinos... Ah, eu tenho... Eu tenho plano funerário, cara. Olha que coisa bizarra. Olha, mas não é nada bizarro. Eu que passei agora por tudo isso, é muito bem-vindo, viu? Eu não sei se é uma cultura mais interior, assim, mas é uma empresa super... E tem várias, assim. Minha mãe paga todo mês ali. Não, é muito bom, cara. É muito bom ter. E na cidade tem uns convênios, tem umas facilidades ali, tipo, sei lá, tem um desconto na farmácia, tem umas coisas assim, sabe? Ah. De alguma forma... Dá uma certa facilidade também, né? Eu me lembro, por exemplo, que na morte do meu pai, isso de alguma forma também foi... Arginizou algumas coisas. Não, é muito prático, é muito bom ter isso. E economiza também, de alguma maneira. É, eu nem sei se tem ainda. Eu lembro que tinha. Quando eu era moleque, morava em César, existia isso aí. Eu nem sei. Preciso perguntar mesmo. Não, tem, eu tenho, eu tenho. Eu posso morrer tranquilo, se... Porque o Estado... Isso é o que ainda tem. É. Não perde a chance de... de limpar seus bolsos na hora da morte, sabe assim? Não é barato morrer. É, claro, né? E é um saco, porque é uma burocracia que você precisa fazer, né? Alguém precisa fazer, né? É, exatamente, exatamente. E é... Geralmente é alguém que é próximo o suficiente pra estar com dor e estar fragilizado naquele momento, né? Uhum. Não, é bem isso. Enfim. Mas... Mas é isso. Então, quer dizer, então, vocês conseguem viver bem com a ideia da morte. Eu falei mais desse medo nosso de morrer, mas claro também o que você falou, medo de perder um parente, próximo. Eu falei que você tem... Pode ser que você tenha filho, toda a preocupação da sua vida é que aconteça uma coisa do seu filho, é uma coisa surreal, e quer dizer... Então, é uma loucura, assim. É um... Tem que tomar cuidado pra não virar um pensamento obsessivo, sabe assim? Que é o que aconteceu comigo. É, não pode te dominar, né? É, exatamente. Pareci inofensivo, mas te dominou. Pois é. E não estamos falando da farinha. Pois é, exatamente. Mas é algo que provoca muito choro. Pois é. E deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que nessa questão de lidar com a morte, a religião ainda é algo que ajuda a gente a atravessar, né? Seja a religião espírita que lida muito com isso, seja a ideia do catolicismo, que você vai morrer, vai estar ao lado do Deus Pai, a ideia de ter um céu, de você rever seus entes queridos, amigos que se foram. Como é que vocês acham? Ou de repente não é nada disso, apaga a luz, acabou, ponto final. O que vocês acham, né? Que de fato existe um segundo tempo ali ou não? Como é que é? E se a religião ajuda, claro, a atravessar essa história, né? Cara, no meu caso ajuda muito, assim, sabe? Eu me sinto muito calmo e tranquilo, sou católico, como já disse diversas outras vezes. Bem basicamente, talvez eu tivesse até que ter lido mais, para ser mais claro em relação a isso. Mas é aquela coisa, né? Céu, purgatório, paraíso, purgatório e inferno. Mas eu acho que o fundamental é entender que não é um lugar propriamente dito, né? É algo além, é algo que realmente não dá para você definir. Não dá para você descrever ali o que seja de fato. de repente é uma plenitude que você fica lá e é atemporal. Eu acho que é outra coisa, entendeu? Eu não dá para a gente querer imaginar com a nossa noção hoje de carnal, de tempo, de relação, de espaço, de pessoas, etc. Eu acho que é algo muito além disso tudo, assim. Eu acredito, isso me ajuda muito a lidar com a questão da morte, mas ao mesmo tempo não é algo que eu consiga definir. Eu falo, não, é assim, assim, assado, e é por isso que eu acho que eu acredito, etc. Sei que, por exemplo, o purgatório é um lugar que você passa ali para, de repente, ter ali uma certa edificação da sua alma, etc. Mas ao mesmo tempo, pelo menos é uma garantia, né? Se você vai para o purgatório, já é garantia que você vai para o paraíso. Então, como disse o padre Samuel aí da igreja de Moema, que é onde eu frequento, eu achei engraçado ele falar, eu quero ir para o purgatório, cara. Vocês eu não sei, mas eu quero ir. Porque se eu for para o purgatório, é certeza que eu vou para o paraíso. Então, está tudo certo. Eu preciso pagar ali algumas contas, não tem problema, entendeu? Agora o problema é ir para o inferno, porque daí de lá não tem saída. Então, eu vou dar um pouco disso. O Mário Prata... É que resolveu passar um caminhão de lixo aqui agora, que está uma barulheira, mas enfim, vamos lá. Não, mas o Mário Prata que conta, né? Ele tem um livro purga, que ele refaz o trajeto de Dante e de Beatriz, né? Que seria a Divina Comédia, né? Do Dante Alighieri. E é daquele jeito dele. E daí o lance é esse, que o cara, a Beatriz, morre, a amada dele, eu falo, ó, estou aqui no purgatório e vem para cá que é que o bicho pega. Todo mundo legal está aqui. Porque o inferno é aquela coisa, o inferno, o dia inteiro, tá, 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 máquina de escrever, carimbo, aquele caminhão passando, pamonhas de piracicaba, sabe aquela coisa? E no céu, o céu é aquela tia gorda, velha, virgem, tudo anjinho, tudo branquinho, tudo clarinho, tudo muito chato, rococó. Então, assim, pô, John Lennon está no purgatório, entendeu? Jimi Hendrix está aqui, os grandes escritores, as grandes bandas. A galera quer do bicho. É, exatamente. Mas não quero, eles não tem o mal para os outros. É, e daí ele começa a ter um termômetro de pecados, do tipo, olha, eu preciso cometer alguns pecados para não ir para o céu, mas não posso exagerar para não ir para o inferno, entendeu? Então, ele leva a vida nesse termômetro médio aí, é maravilhoso, é bem isso que você está falando e o Padre Samuel já sabe das coisas. Vamos para o purgatório. Mas o que me lança é que, depois de um tempo, você vai para o céu, né? Agora, a questão é o quanto tempo você está ali no purgatório, né, homem? Tá. Para dar aquela... Somos todos inadimplentes astrais. É isso, sensacional. E o Nenê? Então, respondendo a pergunta, assim, eu acho que a religião ajuda muito, assim, a religião tem esse papel, sempre teve esse papel reconfortante, né? É. E uma coisa até social, né? E voltar, não só, mas voltada para o bem-estar, assim, né? O conforto da vida após a morte, o que esperar, quando você sabe o que vai acontecer. Eu cresci no catolicismo, aí, nunca fui totalmente praticante, apesar de ter estudado em uma igreja católica, eu acho que sempre foi um católico meio que para inglês ver, sabe? Já fizemos muito churrasco em Sexta-feira Santa. É, mas eu não me lembro, né? Foi horroroso isso, inclusive. O que foi horroroso? Horroroso. Maravilhoso. Tem que ir do quê? Para um horroroso, para um maravilhoso, mas do quê? Não, foi... O churrasco, esse foi ótimo, mas vendo hoje, assim, é que a gente foi na maldade, né? Vamos fazer churrasco. Ah, é para contrapor o sistema, jovens rebeldes. Ah, é. Ah, tudo bem. Contra o clero. É, tá certo. Então, a escola que eu estudei era católica, mas acho que era católica, acho que não, era católica muito para inglês ver, né? Tinha os padres que moravam lá, mas você não via, tinha uma capela, mas também pouquíssima atividade. Eu fiz a primeira comunhão lá, mas quem me dava aula de comunhão era a professora de inglês, sabe? Era mais banhão de inglês do que qualquer outra coisa. Quando meu pai estudou lá, não. Era padre que dava aula, padre que dava açúcar nas crianças, dava reguada, botava no rio, era só menino que podia estudar, era uma rigidez tremenda. Depois virou Nutella, né? Aquele catolicismo Nutelinha ali e tal. Antes era Antigo Testamento, né? Aquela coisa barra pesada. Depois virou Novo Testamento. Já ouviu, foi isso aí. Me filar aqui de costas para a galera. Não é. Imagina. É, tanto que virou uma sobreempresa, uma corporação enorme, galera marista, né? famosa no Brasil, afora. Sim. E tem uma simpatia muito grande pelo Espiritismo. Apesar de não praticar nenhuma, não conhecer nenhuma realmente a fonte pelos dogmas e tudo, tem uma grande simpatia por isso. vocês tinham feito duas perguntas, né? Se a religião tem um papel... Qual que é a relação disso com a... Como isso pode contribuir ou não para encarar a morte, né? Não, eu acho que... Em todas... Ah, é. Lembrei que ia falar. Eu acho que todas as religiões têm um senso comum aí sobre o que esperar depois da morte, né? Seja ele que existe uma coisa depois ou que não. Isso que o Felipe falou de fechar, apagar a luz e pedir a conta, acabou. Ou não, onde que a gente volta, onde que a gente vai estar ali ao lado das pessoas que a gente quis ver e tal. Mas tem uma... Eu tenho falado nos últimos podcasts sobre os livros que eu tenho lendo, aí livros de física e tal. Mas é muito engraçado que toda essa galera acaba deixando uma faisquinha, assim. Por mais que seja gente que estuda, gente que, pô, é até ateu declarado. Mas eu não sei se também... Eu percebo uma coisa meio tendenciosa, mas eu acabo percebendo uma faisquinha, assim, uma coisa do tipo. É muita coincidência, muita coincidência, assim. Tudo que aconteceu no universo ter sido... Como se a Terra fosse o centro do planeta. Porque a vida se deu aqui, pelo menos a vida conhecida, né? Aqui, a distância do Sol, a distância da Lua, a distância... Não sei, a quantidade de água, a quantidade de carbono, que é o mais importante. é muita coincidência pra ser uma evolução natural, ou não sei. Então ele sempre deixa essa faisquinha do tipo... Não deve ser só um... É tentativo e erro do universo, sabe? Não sei. É isso. Mas mais pendendo... Não entendi, assim, falando claramente, mais pendendo pra acreditar que haja uma força maior, um... Isso aí, isso aí. Um sentido, né? Isso, exato. Nada declarado. E sim, uma faisquinha lida... Não é porque... Na hora de estudo, menos sentido faz ser uma coisa só coincidência, uma só uma coincidência, né? É, eu já ouvi isso também de alguns... Eu não vou saber se está agora, mas... De alguns cientistas que de fato são... É... São tão mesmo... Pesquisadores e, enfim, não é... Não é ninguém que é modinho ou alguma coisa assim que fala realmente isso, né? Fala que é tudo tão... A engrenagem é tão perfeita que é meio difícil você não acreditar que não haja algo maior. Um regente, né? É, isso, isso. Estou quase falando aqui com dois criacionistas aqui. Estou gostando de ver. Não, mas eu acho que é legal que o Nenê já abordou de uma maneira que eu acho que... Eu acabei respondendo muito voltado para a minha experiência e tal, mas eu acho que é fundamental mesmo essa... Esse papel da religião e da fé propriamente dita, independente da religião que você pratique ou tem e tal, na... Nesse... Como uma maneira de confortar mesmo, né? Isso, exato. Se ninguém acreditasse em porcaria nenhuma e etc, ia ser, acho que, uma coisa muito mecânica, talvez, né? Ou talvez até muito negativa, né? Não sei. Acho que a religião, de alguma forma, independente de qual seja, traz esse conforto, né? Para que as pessoas consigam seguir. É, a ideia do conforto é o que mantém a igreja do pecado e do conforto, que é o que mantém eles firmes nisso, agregando fiel, porque se não for isso, você perde a razão de... de tudo, né? Esse é o grande lance. E eu estava até comentando, até... Assim como o César já deixou sempre muito claro que ele é um cristão católico atuante, eu sou um cristão católico desatuante, no sentido contrário, né? Eu fiz a primeira comunhão e tal, mas eu sou um grande cético de tudo. Eu não digo que eu sou ateu, porque eu acho que ninguém é ateu quando você viveu na sociedade que você não pode comer sua mãe, que você não pode matar ninguém, que você não pode, enfim, passar a mão na bunda da mulher de seu amigo, você vive numa sociedade com preceitos cristãos. Mas cachorro come a mãe? Come, porque a cachorra era filhote de filha com mãe. É mesmo? É. Eles ficam... É, não, eles ficam... Mas por outro lado, os pinguins, que agora eu sou um expert em pinguim, eles são super fiéis, monogâmicos, e tem ali a... Eu não sei também, será que os pinguins são... Cristão? Os pinguins são... São... Alguma... Sei lá... São... Não sei, franciscanos? É, não sei, talvez. O que eu sei é o seguinte, eu tive até na missa de... Eu tava contando com o César antes de entrar no ar, que eu tive na missa de sétimo dia do meu avô, e eu não ia na missa, eu acho que desde que eu saí da primeira comunhão, há 200 anos, não lembro a última vez que eu fui na missa, e eu me lembrei por que eu não fui mais pra missa, porque é muito chato pra mim aquilo lá, e aí eu tava falando pra ele, cara, não faz o menor sentido nada daquilo pra mim, não me toca de jeito nenhum, e eu falei, eu acho que não sei se toca muito as pessoas, porque você para pra ver, de fato, aquilo tudo, aqui a gente também já tá entrando um pouco no quesito religião e saindo um pouco da morte, ainda que a missa fosse de sétimo dia, mas só pra dizer isso, então que, enfim, que eu acho que tem que dar uma revigorada na religião, na missa, tem que colocar uns textos mais Mário Prata, sabe assim, uma coisa mais lúdica, porque, nossa, tá muito careta aquele papo lá. É, mas eu acho que o grande problema, quem sou eu, né, pra falar qual seria o grande problema, mas o que eu vejo mesmo, indo à missa e participando, então, é que de fato é isso, muita gente que tá ali tá muito mais pra um, uma autojustificativa, né, de falar, não, peraí, eu fui do que pela crença em si e de acompanhar, de tentar praticar aquilo, sabe, o que ele tá falando e tem gente que tá olhando no WhatsApp, sabe, então, é, eu acho isso, mas talvez seja porque isso, porque o conteúdo é meio fraco, não gera tensão, entendeu, você precisa fazer alguma coisa e você prende a tensão. Eu entendo, tudo bem, eu entendo, mas por outro lado, eu acho que as pessoas também nem se permitem parar para ouvir algo. Sim, eu acho que assim, tem que ter em mente, assim, pô, não tô, é claro que isso faz toda a diferença, tanto que eu mesmo comentei com você, na questão de como o padre conduz tudo isso. Sim. Mas a gente, acho que tem que ter em mente que assim, nós não estamos lá por causa do padre fulano de tal, da irmã fulana de tal, entendeu, tá lá pra tentar tirar algum aprendizado da palavra, da leitura, do momento, de todo aquele ritual. Sim. Né, então, acho que são as duas coisas, né, eu realmente entendo o que você diz, né, que precisava ter ali um, como é que você falou, eu não lembro o que você falou na hora que a gente estava conversando e ia entrar no ar, né, mas precisa ter essa mudança, quando as pessoas também tem que, tem que também ser um agente da mudança. sim, as pessoas também têm que se comprometer, mas, mas de qualquer jeito que eu falo aí, você vê, numa missa de sétimo dia, que é pra, vai lá, fala o nome do meu avô, de mais 200 pessoas, e a missa segue, enfim, então eu não sei, então eu acho isso, eu acho que claro que eu, também que eu falei, eu não sou nenhum ateu, não gosto de religião, não sigo religião, mas eu adoro saber a ideia de que eu vou reencontrar meu avô algum dia, sabe-se lá onde, entendeu, e enfim, por mais que eu não goste da ideia da morte, mas que pelo menos seja uma coisa agradável, ou de medo de morrer e voltar e lembrar da minha vida e ter uma vida pior, ou de morrer e ficar vagando, e tem aquela doença lá que as pessoas morrem, todo mundo acha que morreu em teste, depois a pessoa volta, mas isso aí eu acho que acabou na idade média, não acabou? isso aí, eu tenho medo, às vezes eu penso em ser cremado por conta disso, porque pelo menos já, não, eu quero ser cremado também, já vai, entendeu, e é, não, deve dar agonia, que o Bill 2, que a menina é enterrada viva, ela consegue sair do cachorro, eu não quero isso pra mim não, enfim minha gente, essa é uma boa questão, vocês querem ser cremados ou enterrados, é bom que já fica registrado, cremado, cremado, eu quero, eu gostaria de ser cremado, mas não sei ainda, eu tô trabalhando com isso, o nenê vai ser jogado ao mar, porra, seria bacana, a sua cara, não queria ficar boiando não, ah não, não, vamos fazer que nem os antigos faziam, sem cremar, não é as cinzas, não, não, mas sabe aquela coisa, você morre no navio, você nunca viu um filme isso, eles te jogam no mar e você afunda, te embalam no, 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 a bandeira quase, entendi, a bandeira, entendi, 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 mas tem um correo específico pra ver se a gente consegue providencial ou não, não, mais distante, se não é possível, pra não ficar aparecendo de volta na praia, o cara é tipo a ferenda, não, não, mas tirando essa parte aquática, se ficar um pouco, um pouco fora de mão, você quer fazer o que? Você é cremado, cremado total, tá, tem uma empresa que tá fazendo um negócio agora, que é, é, é lançar suas cinzas no espaço, né, ah, e é, isso deve ser uma viagem tremenda, que eles lançam junto com alguns satélites, que bomba, e solta, não, e pra começar, esse negócio da própria cinza em si, sai me desculpar, dia 28 eu vou poder buscar a cinza do avô, que não tem cinza misturada com a mão de um, com o pé do outro, com a cinza do... E até com a lenha, de repente, né, e com a própria lenha, sei lá, o caixão, não, mas a lenha, eu tava lendo isso aí outro dia, é, a pessoa e o caixão não são queimados, não entram em combustão, eles tão me enganando? Sim, o caixão, não, o que acontece é o seguinte, é uma vaporização, e a vaporização é interessantíssima, porque o caixão é colocado sobre uma chapa metálica, grossa, e o fogo vem por, por debaixo da, 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 dessa, da chapa, de maneira que não queima diretamente, ou seja, a temperatura vai ficando tão alta, tão alta, que todos os componentes vão se, vão se evaporando. A gente vira um verdadeiro hambúrguer. É, um defumado, é isso, é um bacon ali. É, fica, não, isso vai evaporar, isso vai evaporar. O que fica é, tanto que, as únicas, a única coisa que é retirada, são as partes metálicas do caixão. É, e o que fica ali, é calcário, restos de cal, de cal, não, de calço, de sal, que não, acaba não dando pra, pra evaporar. Aí ficam, os técnicos grandes, a, a funerária coloca, não, funerária não, a cremação ali, depois coloca numa espécie de, de liquidificador, com bolas de metal, que tritura aquilo. Então não é cinza, na verdade, é tipo, é o resto de sal e de, e de, como que chama, de cálcio, né? Bom, e a gente não pode nunca esquecer do, o Kid Fisher, diz que cheirou, né, o pai dele. Cheirou, é. Só que, só que essas dúvidas que você falou no começo também, são uma coisa que me permeia, será que eles misturam tudo? Como é que é? É, dizer que é tudo muito certinho ali, não sei o que, eu tenho bastante dúvida, né? A gente acredita que seja, né? Sei lá, Enfim, é, é isso. Bom, minha gente, eu acho que o ideal é não morrer, vamos fazer um trato aqui, ninguém morre? Fechado. Eu não teria problema nenhum, em morrer com 120 anos, eu não tenho pressa nenhuma de morrer, adoro minha vida, adoro quem eu sou, adoro meus amigos que eu tenho, minha família, não quero, não quero morrer não, não tenho a menor sede disso. Não, não vai. Ótimo, obrigado por isso. O que deve ser terrível também, igual aquele filme do, esqueci o nome do filme, mas é um filme famosíssimo ali, A Espera de um Milagre, eu acho que é isso, que o cara, ele é condenado a viver, a ver todas as pessoas que ele ama morrerem depois dele, né? Eu não lembro a premissa do filme, triste, hein? Aquele cara que é condenado à morte, né? Isso deve ser terrível. Deve, não, horrível. Então, é, então, às vezes eu fico pensando, as pessoas que fazem isso em poucos anos e tal, já viam filhos morrer, às vezes, né? Isso é uma coisa, eu como pai, deve ser meio complicado. Cara, devia ser proibido por decreto-lei do universo que um pai enterre um filho. A gente, eu e o neném, a gente tem um caso, né? Próximo de amigos dos nossos pais, que o filho que era o nosso, que era o nosso amigo, morreu. E é muito triste, é uma coisa que, assim, eu agora que sou pai, eu vejo mais ainda, é inconcebível. como eu falei agora há pouco também, né? Eu perdi meu pai com 13 anos, e é claro que algo... Não, e também é ruim, também não devia ser proibido, sabe? não, não, mas o que eu ia dizer é exatamente assim, eu perdi um primo meu, com 24 anos. Pois é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente era também muito ligado. O choque, cara, da notícia, sabe? Eu acho que assim, foi muito mais dramático e dolorido, não sei, sabe? Mas a notícia do meu primo, do Gil, que eu já me dei algumas vezes, inclusive aqui no programa e tal, do que qualquer outra coisa, porque é isso, sabe? Tipo, é... É, sei lá, cara, é quase que impensável, entendeu? É, é isso. bem ali, saudável, e correndo, e fazendo, indo atrás das coisas, de repente, pumba, morreu. No caso dele, sofreu um acidente de moto e morreu. Entendeu? É, e aí assim, também acho, tipo, os pais, imagina a dor para os meus tios, e ele tem o meu primo Guilherme, que é irmão gêmeo dele, né? Então tem toda essa ligação ainda e tal, e tudo bem, o Gui tá aí, sensacional, uma figuraça, gente boa pra caramba, também, com o tempo, soube lidar com tudo isso, mas, meu, é, eu concordo com o Lima, assim, eu acho que tinha que ser proibido. Não, pelo amor de Deus, é terrível. Tanto, claro, pra quem é amigo, próximo, primo, mas eu falo, como pai, eu só imagino os pais desse menino, meu Deus do céu. Que coisa, Enfim, minha gente, vamos, que hoje o programa é um pouco mais curto, vamos adiante. Alguém quer deixar algum recado pra Dona Morte, alguma coisa? Vamos, vamos, eu não sei, eu pensei nisso, mas depois, será que é muito cafona? Mas, será que a gente poderia oferecer esse programa pra algum ente nosso, por exemplo? Eu ofereceria esse programa hoje pro meu pai. Ah, com certeza, eu ofereço ao meu avô. É, e aí fica aberto, neném, que é oferecido. Tá certo, fica pra minha avó, que já partiu alguns anos, mas, é, é isso aí. de repente foram pessoas que nos ensinaram a lidar um pouco mais com essa situação da morte e que talvez nos incentivem a viver da melhor maneira. Sim, eu acredito muito que eu falo, mesmo não sendo religioso, nada disso, mas eu adoro pensar que eles estão olhando pra gente, sabe assim? adoro, me sinto seguro, me sinto bem, bato o maior papo, sempre que eu tô em apuros, eu falo, opa, fica de olho aí, tá cochilando? Então, é legal ali, mas isso na verdade, já em vida, você mesmo já trazia muito isso, mas, muitas vezes, a gente se vê em situações em que a gente percebe de alguma forma, bem, entre aspas, claro, mas a presença, sabe? Sim. Às vezes a gente age de alguma forma e fala, nossa, isso aqui é porque eu aprendi ali com o meu avô, com o meu pai, com a minha avó, enfim, de alguma forma, a gente, é a hora que a gente percebe. É, eles estão presentes, né? Eles estão presentes. É fruto de algum meio ali que eles estão presentes de fato. Mas, enfim, segue o jogo. Com certeza, é isso aí, gente, então, homenagem a todos eles, e Dona Morte, se manda, cai fora, que a gente quer viver muito. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de papel lixa. Papel lixa de hoje fala da morte da política, né? Praticamente, que é essa briga intestina do PSL. Sai um, sai outro, abaixaria, é um xingando o presidente, a presidente afastando o outro, querendo botar o filho, e vai revirar a volta. Quer dizer, é a política sendo comida por dentro, né? Uma coisa horrorosa, e demonstra a inépcia desse governo de formar qualquer coalizão com o próprio partido, e desse partido também, que é um nada, né? Que ganhou uma força agora, e que não consegue se virar, não consegue ser. É ou não é? Bom, então, bem ironicamente falando, se houve ali uma nova política, eu diria que é a morte da nova política. É, pois é, pois é, mas já faz tempo, né? Ironicamente falando. Falar de coisa boa, Folha Dupla. Folha Dupla de hoje, com alguns dias de atraso, parabeniza a grandissíssima atriz, Fernanda Montenegro, que faz 90 anos, e que tá lançando também, né? Fica até aqui a dica, o livro Prólogo, Ato e Epílogo, que é uma autobiografia, dela em parceria com a jornalista Marta Góes, e que, bom, eu acho que ela dispensa, qualquer coisa que queiram se dizer, porque Fernandinha... Sim, sempre, sempre. Exatamente, com 90 anos, bem, sabe assim? E eu vi uma entrevista dela no Bial, ela é uma fofa, uma querida, uma coisa, sabe aquela coisa, você fala, puta, eu queria apertar, queria conviver com ela um pouco. sim. e é isso, acho que é um exemplo, dentro da arte, dentro do ofício dela, dentro da cultura, dentro de tudo que vale a pena ser dito, embora tenha um imbecil, né, do chefe da Funarte, que falou barbaridades quanto a ela, mas que foi prontamente repreendido pelo resto do mundo, então não vale nem mencionar, mas então é isso, viva Fernandona, viva Fernanda Montenegro. Excelente, excelente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dicas! WC indica. Já que estamos aqui com o time completo aqui, a gente podia retomar a nossa grande tradição, né? Ah, com certeza. Nosso querido Nenis, dar início. Coisa linda. Vai lá, Nenis. Uma dica de um livro, como eu falei, que estava nesse ramo da ciência, da física, principalmente, tem um livro que eu li há algum tempo já, mas eu sempre lembro dele, porque ele é fantástico, um cara fantástico também. É o livro do Carl Fiegan, O Mundo É Sobrado Pelos Demônios. Esse cara é um cara fantástico, um dos maiores físicos também do mundo, e é uma brincadeira esse nome, O Mundo É Sobrado Pelos Demônios, que não é só os demônios que a gente cresceu ouvindo falar, os demônios da religião, que muito, inclusive ele coloca muito essas forçadas de barra da religião, como os próprios demônios que a gente cresce, e aprende a temer, a andar na linha, porque alguém falou que aquilo é errado, sem o menor embasamento, e ele dá uma apanhada geral, sobre vários demônios que assombram a sociedade, e quando na verdade são mais criações da nossa cabeça, ou criações da cabeça de alguém, plantando a cabeça de todo mundo, inclusive essa história de demônio mesmo. Então é isso, Carl Siga, O Mundo É Sobrado Pelos Demônios. Muito bem, grande Carl. E diga, Cesarino. Vou eu, então a minha dica, cara, a minha dica é, na verdade, foi uma recomendação de um, de um grande amigo meu, apaixonado pelo jornalismo, aquele jornalismo clássico de redação, que quando eu fui viajar, me emprestou um livro pra eu ler, chamado Toca o Barco. São histórias de Ricardo Boixá, contadas por quem convive, ele trabalhou com ele, da editora Máquina de Livros, muito, muito sábia essa recomendação desse meu amigo, acho que, se eu não me engano, ele ainda não leu, mas aí me deu o privilégio de, de ler o livro antes que ele, é um, outra livro, você lê assim numa sentada, é uma delícia. E, enfim, é de um jornalista que morreu, eu diria que morreu, acho que foi aos 66 anos, mas eu diria que precocemente, porque era uma voz ali que, berrava, por todos ali, né? Ah, com certeza, brilhante. É, assim, é muito legal ver, e é, e é legal porque as histórias não são só histórias, é, profissionais, né? As pessoas convidadas ali pra, pra relatarem as suas histórias com o Boixá, ficaram livres pra falar, desde questões pessoais, a questões profissionais, e, e aí, isso tudo só reafirma a admiração que, que eu já tinha, e que a gente passa a ter ainda mais pelo Boixá, assim, um ser humano incrível, que morreu precocemente, e, mas que deixou, deixou um legado bem bacana, e vale a pena. Então, o livro se chama Toca o Barco, esse meu amigo que me indicou, se chama Felipe Lima, acho que vocês conhecem um pouquinho, e, enfim, seu livro daqui, São e Salvo, prometo devolver junto com a câmera, e com o outro livro. Ah, fico muito satisfeito que você tenha gostado, e gostei de saber que vale a pena a leitura, muito bom, muito bom. Excelente, excelente, excelente. Bom, como estamos todos muito literatos, dessa vez, eu também vou falar de um livro, e é baseado em um podcast, que eu já falei aqui, lá atrás, chamado Presidente da Semana, feito pelo Rodrigo Vizeu, que é um jornalista da Folha, que inclusive apresenta o café da manhã, todos os dias. Então, baseado no podcast, no extenso trabalho de pesquisa, maravilhoso que ele teve, para falar sobre cada um dos 38 presidentes, se não me engano, ele lançou agora o livro Os Presidentes, pela Harper, Collins, e que é bacana, então, quem não tem paciência para ouvir podcast, ou enfim, prefere ler, está meio que compilado aqui, mas de uma maneira bem editada, e bem preparada, é interessantíssimo, eu acho que história é muito gostoso, conhecer os presidentes, nos ensina muito, e é necessário, e é confiável, é uma boa fonte, é um bom trabalho de pesquisa. Então, fica aí o livro Os Presidentes, do Rodrigo Vizeu. Bacana. Certo, moçadinha. Pô, que delícia estar de volta, hein, apesar de estar ainda na estrada aqui, mas como é bom falar de novo com vocês, com as pessoas que nos escutam, e o próximo, certamente, será presencial. Com certeza. Estaremos de volta em breve. Neninho, eu quero ver você mais animado, hein? Com certeza, não, sempre aqui com vocês. Então, é isso, minha gente, brigadíssimo, beijo grande, falou, Cesarino. Falou, para todos vocês, antes de morrer, lave bem as mãos, não dá pra pra ninguém, entendeu? Excelente. Curto e grosso. Depois de carregar um belo caixão, lave bem as mãos, porque ele tem, nem já é. Eu digo mais, mulher é que nem alça de caixão, você larga, vem o outro e põe a mão. Já diria o velho monjo Cachaves. Nossa senhora, perigoso eu te matarei agora, depois da reflexão, hein? Um beijo, neninhos. Um beijo, queridos, bocas e da terra. É, para todos nós, que bom. Da terra e da além terra. Tá sério aí. Falou, moçadinha, valeu. Esse é o WCast, eu sou o Felipe Lima, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Uh! Vamos lá. Tchau. Tchau.